Quase voltei. Vamos a mais um produtinho by Carlita. Agora, novidade. Novidade que ela trouxe, comprei, amei, amei com força, estou amando o produtinho, tá? Vou dar uma demonstrada pra vocês. É isso aqui, ó. Não sei se vai aparecer aqui. Produto da L'Oreal, tá? L'Oreal Visible Lift. Isso aqui, gente, é um corretivo pra área dos olhos. Vocês podem ver a cor dele é bem clarinha. A Carlita trouxe, acho que trouxe dois. Eu fiquei com esse e uma, e o outro já foi vendido. Mas é uma dica pra vocês pedirem pra ela na próxima vez. Gente, o negócio é muito bom. Principalmente, agora vou abrir um parênteses enorme aqui, principalmente pras meninas jovens há mais tempo. Meninas jovens há mais tempo. Como eu, sabem que pele embaixo dos olhos é complicadíssima pra fazer correção. Por quê? O corretivo tem que fixar, mas também não pode craquelar, não pode ser seco demais. Mesmo pra quem tem a... Eu tenho pele mista, oleosa, mas aqui, bem embaixo do olho, ela é mais seca. Então, os corretivos, eles craquelam, fica aquela coisa, aquele bloco horroroso, e aí começa assim, ó. Se fica muito acumulado, começa a parecer mais... Começa a ressaltar ainda as rugas ou as marquinhas que vocês têm, né? Então, o corretivo tem que ser fluído, mas ele tem que ficar no lugar. É uma combinação... É uma equação complicada essa, né? Mas esse aqui entrega o que promete. Gostei muito, tá entre os meus favoritos. Tá? Tá entre os meus favoritos. Tô adorando, tô usando todos os dias. Eu vou demonstrar agora pra vocês. O sistema dele é de caneta, né? Ele vem com esse aplicadorzinho na ponta, né? Que até já tá com produto aqui, porque eu andei apertando mais do que devia, né? Mas funciona assim, ó. Deixa eu dar uma carimbadinha aqui, ó. Se tu botar só óculos pra cima, era bem melhor, né, nega? Aqui, ó. E outra coisa, meninas. Não precisa ser usado só como corretivo pra área dos olhos, viu? Vocês podem usar ele em outras áreas, como assim, ó. Pequenas manchas. Aqui no bigode chinês. Pra disfalsar aqui o bigode chinês. Por quê? Por que estou falando isso? Até aqui no arco da sobrancelha vocês podem usar ele. Ele tem um... Depois que ele seca, ele fica muito firme no lugar. Não compromete o make, não escorre, não borra. Tá? Ele é muito bom. Mas tem um detalhe. Por que vocês podem usar em outras áreas, como eu tava falando? Porque ele é iluminador também. Ele funciona também como um iluminador suave. Tá? Deixa eu ver se não ficou muito acumulado aqui, ó. Vocês podem passar ele por cima do make, como eu estou fazendo. Ou antes do make. Tá? Ele permite... Ele permite... Vocês podem ver que já deu uma suavizada a full. Nas olheiras, né? No olheirão. Ele tem efeito lifting também, né? Por isso que eu digo, muito indicado. Muito, muito indicado para as meninas jovens há mais tempo. Tá? Porque ele tem efeito lifting. E eu realmente percebi que ele... Claro, ele não é plástica, né, gente? É como eu digo sempre. Milagre só Deus, né? Mas ele dá uma... A gente sente, assim, a pele mais tensionada, né? Tensionada. E ele cobre muito bem. Embora ele tenha uma... Ele não é tão pastoso assim. Ele é mais líquido. Mas ele tem uma boa consistência. Ele fica no lugar. Cobre bem. Eu não tenho muita olheira, né? Mas pra quem tem, né? Até pode usar ele junto com outros corretivos. Enfim, eu faço assim. Eu passo hidratante nos olhos antes do make e depois eu passo ele. Funciona muito bem. Dá um trato nas olheiras bacana, né? E como iluminador, vocês podem usar ele em outras áreas também. E ele dá uma iluminada nessa região dos olhos, dando um efeito bonito. Vocês podem ver, né? Dando um efeito... Levanta o visual, né? Porque não adianta... Olheira muito profunda ou não corrigida, ela derruba às vezes o make. É muito triste. Né? Mas é uma dica da Carlita. Né? Produtinho da Carlita. Pra fazer ele funcionar, eu não vou fazer aqui. Porque ele já tá com o produto na ponta. Vai ficar uma inhaca. Mas aqui, ó. Tem alguns que são de gatilho, né? Que nem aquele da... Tem o da Yves Saint Laurent, que é de gatilho. E de outras marcas. Às vezes aqui, tu tem que girar aqui, ó. A bunda dele. Tu gira a bunda e o produto sai aqui. Né? Tem que cuidar pra não pesar a mão. Ele não é... Nesse ponto, não... Ele é meio assim. Ou não sai nada. Quando tu tá na quinquagésima, ou na volta sai... Sai um monte. Mas nada é perfeito, né, gente? Agora, o produto em si... É muito, muito bom. Meninas jovens há mais tempo. Se liguem. Peçam pra Carlita. Por quê? Não tem no Brasil esse aqui. Esse não tem. E nem se sabe se algum dia vai vir. Porque a L'Oreal, como vocês sabem, retirou todo o make deles do Brasil. Né? A linha de make deles do Brasil. Então, isso aqui não vai ter. Acho muito difícil. Eles têm alguma coisa na área de tratamento aqui, que eles até estão trazendo ainda. Como esse aqui, por exemplo. Mas esse faz parte daquela linha Revitalift de hidratantes e produtos de limpeza de tratamento de pele. Por isso o Blur Mágico veio. Porque é um complemento à linha de tratamento. Porém, porém, divas e divos, esse aqui como é um item de make, não acredito que vai vir. Então, se liguem. Peçam pra Carlita. A relação custo-benefício dele é ótima. Porque é um pouquinho de cada vez. Não vai um monte. E é um excelente produto. Ele funciona como corretivo, iluminador e lifting. Né? Ele dá aquela tensionada boa na pele dos olhos. Vocês podem usar como primer de sombras. Também ele tem múltiplas funções. É um produto que vocês vão usar muito. Porque ele tem várias aplicações. Né? Mas pra correção, pro que ele se propõe, ele é excelente. Eu recomendo muito. Recomendadíssimo. Vou pedir outro pra Carlita na próxima viagem dela. Porque isso aqui é até bom ter de estoque. Carregam na bolsa e deixam outro em casa. Né? E vale a pena. Porque a relação custo-benefício dele é muito boa e ele não é caro. Né? Então tá, gente. Fiquem com a dica, né? Do L'Oreal... Não é Revitalift esse aqui? Visible Lift. Lift visível. Pior que é mesmo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse post. Fica a dica do produto. Um grande beijo e até a próxima.